Bom dia, esse vídeo aqui é pra falar de por que a carnívora é a pior personagem do Plants vs Zombies Garden of Warfare 2 Esse vídeo aqui vai ser dividido em alguns tópicos, primeiro eu vou fazer uma análise geral do personagem Depois eu vou analisar as habilidades que ela tem, as variantes e no fim das conclusões do por que ela é a pior personagem do jogo Então, vamos lá né Mas enfim né, no geral a carnívora é uma personagem de curto alcance, onde que o ataque principal são mordidas e algumas variantes tem spray Mas uma mecânica que todas as carnívoras tem é a de engolir o zumbi, onde que se ela chegar na costa do zumbi, você pode engolir ele dando um insta kill O problema é que quando você engole um zumbi, você fica um tempo mastigando, que nem no primeiro PVZ Assim ela não pode atacar e ela fica mais lento Isso daqui já é uma das coisas que ferra bastante a carnívora, porque quem jogou o GW2 sabe que o jogo é... São muitos jogadores contra vários outros jogadores, então meio que a carnívora fica muito ruim pra enfrentar grupos de inimigos Então ela tem que caçar inimigos solos, o que é difícil, pois o jogo é tipo, é 12 contra 12 A outra habilidade da carnívora, agora vamos para as habilidades que ela tem A primeira é a gosma, que na minha opinião é a melhor coisa da carnívora Onde que ela lança uma habilidade que tem um cooldown baixíssimo, sabe, você usa bem rápido, volta bem rápido Onde que se ela acerta a gosma, que não é difícil, porque a gosma tem um dano de splash, né, um dano de explosão Ele fica praticamente imóvel e não move tanto a câmera Ou seja, é muito bom pra você matar os inimigos, assim, eu diria que é uma das melhores habilidades do jogo Mas infelizmente tá num personagem muito ruim Próxima coisa da carnívora é o enterrar O enterrar é interessante, porque a carnívora se enterra e assim ela não pode tomar dano E se ela quiser, ela pode engolir um zumbi por baixo, né Cai no mesmo problema da habilidade dela de engolir, né Só que aqui é melhor, porque ela fica mais rápida durante a enterrada Então você não precisa usar somente para engolir alguém, você pode usar pra fugir, né E a última habilidade, que eu diria que é a mais no sense do kit dela É a erva espinha, que assim, eu não entendo porque essa habilidade tá nesse personagem Não me entenda mal, a habilidade é bem boa, é uma ótima armadilha Só que não combina muito A carnívora é uma assassina e dar uma armadilha pra ela é meio que muito no sense Talvez ela foi feita do jeito errado, né Mas enfim, essa foi a visão geral da carnívora E agora vamos para as habilidades que ela tem, né Bom, além dessas habilidades que eu já citei, que são as habilidades normais dela Ela tem algumas variações Bom, a gosma, ela só tem uma variação Que é a gosma super gosmenta Que assim, ela não muda tanto da gosma normal Se eu não me engano, ela deixa o inimigo mais parado Deixa o inimigo com a câmera mais lenta Mas assim, não é tanta diferença não O enterrar tem a variação que é o enterrar com corrida Que assim, é uma das piores habilidades do jogo Porque é o enterrar com corrida Ela fica mais rápida no enterrar O problema é que dura muito pouco Tipo, dura quase nada E considerando que a gente, que é brasileiro A gente joga no servidor gringo O lag atrapalha bastante Mas mesmo sem lag, a habilidade é horrível Mesmo jogando em servidor BR A habilidade é muito horrível Então não recomendo ninguém usar E a última variação que ela tem, né Na verdade, as duas últimas São para a erva espinho No caso, ela tem uma erva espinho que é mais forte Só que ela tem menos, que eu esqueci o nome Que assim, é, entra naquela mesma coisa Essa habilidade é mais interessante Porque ela mata alguns zumbis Só que, né, não recomendo usar E a gente tem a erva espinho vampira Que ao invés de dar dano no zumbi Ela recupera a vida da carnívora Eu acho bem interessante essa habilidade Porque a carnívora, ela tem muita falta de sobrevivência, né Porque, como vocês viram no kit dela Ela tem só o enterrar Para se defender e fugir, né Ela não tem escudo Ela não tem a vida de um tanque, né Os tanques tem 200 de vida Ela tem 150, se eu não me engano E você ter essa curinha ajuda muito Ainda mais se você combar com a carnívora vampira Que é uma das próximas que a gente vai citar Agora vamos falar das variantes no geral, né Agora vamos para o penúltimo tópico Antes das conclusões, né Que é o... As variantes da carnívora, né A carnívora, ela tem várias variantes Porque ela é uma personagem que veio do GW1 Então as variantes do GW1 se manteve E ela ganhou mais variantes novas no GW2, né Vamos lá então, né Vamos começar com a carnívora padrão A carnívora padrão é o que eu falei Né, então tipo... É... Eu tenho os problemas que eu falei Tem as coisas que eu falei dela Então vamos para as variantes em si, né A primeira que eu queria trazer É a carnívora vampira Eu acho que é a variante mais simples Porém, ela... Por ser simples, ela é muito boa Ela tem menos vida que a padrão Porém, a cada zumbi que ela engole Ela recupera a vida Isso deixa ela bem interessante Porque faz a carnívora ser uma assassina melhor Porque quem joga o GW2 sabe que É muito difícil recuperar a vida 100% Você recupera a vida até 50% Depois fica muito difícil Então você ter essa cura é muito melhor E se você souber jogar Você sempre vai ter uma vida bem alta A próxima que eu vou trazer Que acompanha a mesma linha de raciocínio É a carnívora potente Ela tem menos vida, assim como a vampira Porém, ela é mais rápida que as outras E se ela engole um zumbi Ela fica alguns segundos mais rápidos ainda Se você sabe jogar o jogo Tem skill cap alta, né É um bom jogador Cara, você vai destruir isso aqui Porque isso aqui é bem fortezinho Sabe? Pra quem sabe jogar A carnívora potente é muito boa Agora Vamos pra A carnívora Yete Que é a mais interessante A mais diferente Ela não morde Não tem um ataque de curto alcance Ela dá um tiro Um tiro que eu diria que é de médio alcance É muito interessante a carnívora Yete Na minha opinião A melhor carnívora Porque além dela atirar O que ajuda bastante Ela dá um tiro de gelo Ou seja, ela pode congelar os zumbis E isso ajuda no kit dela De aproximação De matar os inimigos Sabe? Então tem uma ótima sinergia Agora Vamos pras Quatro variantes de spray A come tudo A carnívora flamejante A carnívora elétrica E a carnívora tóxica Essas quatro tem spray Elas não mordem o inimigo Ao invés disso Ela tem um spray Que você mantém o botão de tiro pressionado E vai soltando o spray Pra todas elas Eu tenho uma coisa pra dizer antes Que se você ficar apertando O botão de tiro várias vezes Como se fosse uma arma semi-automática Você vai dar muito mais dano com ela E você não vai ter problema de aquecimento Pode testar aí Que isso é verdade Mas vamos falar então A come tudo Ela tem um spray padrão Não tem um spray com alguma coisa a mais Que nem as outras Ela tem menos vida Porém ela recupera a vida mais rápido Ela é a pior das sprays Uma das piores carnívoras também Porque ela tem menos vida E o fato dela regenerar mais rápido Não ajuda tanto na sobrevivência dela Porém o que salva ela É que ela tem o bug Que eu acabei de falar De se você apertar o botão de tiro várias vezes Você aumenta seu dano E não precisa se preocupar com aquecimento A próxima É a carnívora flamejante De todas as que tem spray Essa daqui é a que tem o maior dano Então tipo assim A carnívora flamejante É que se você usar o bug Que eu falei pra vocês Ela derrete tudo Tipo ela fica bem forte Assim eu diria até quebrada mesmo A elétrica e a tóxica Elas são Tem um spray mais fraco Que a flamejante Porém é a mesma coisa Se você apertar várias vezes Vai aumentar bastante o dano Agora vamos pra carnívora blindada Que é Bom ela tem mais vida É mais lenta E dá mais dano Assim Ela ser mais lenta Ferra muito Porque a carnívora precisa de mobilidade Pra chegar nos inimigos Então isso meio que dá uma quebrada nela O que faz ela ser até que bem ruim Eu acho que ela ter dano a mais Não é necessário Mas enfim Vamos pra próxima Que são as duas unicórnios A do crepúsculo E a unicarnívora A unicarnívora Ela tem Ela tem uma habilidade nova Que ela traz Que é o teleporte Ela tem o mesmo teleporte Que o cientista Ela tem dois teleportezinhos E a crepúsculo Ela tem um só teleporte Diferente da unic Que tem dois Só que é um teleporte Muito grandão Que vai bem longe As duas são muito boas Se você souber jogar São duas variantes Muito boas E elas tem diferença entre si As duas tem o mesmo DPS Porém o que muda No DPS das duas É o ritmo do ataque A carnívora uni Ela ataca mais rápido Só que dá menos dano E a carnívora crepúsculo Ela ataca mais lento E dá mais dano Mas no geral É o mesmo DPS E também porque A unicarnívora Ela tem mais vida Que a crepúsculo Só que a crepúsculo É mais rápida Então meio que A crepúsculo Ela veio depois Então é meio que A variante De uma variante Meio irônico isso aí Agora vamos para a última Que eu deixei por último Carnívora dançarina Carnívora lendária Que assim É a pior personagem Do jogo Na minha opinião É uma carnívora normal Só que mais fraca E o modo lendário Devia compensar isso Só que o modo lendário Não compensa Porque você precisa Engolir os zumbis Nem matar Você tem que engolir E você tem que engolir Muitos zumbis O que é difícil Como eu já falei Eu citei lá no começo Um problema da carnívora Que ela tem muita dificuldade Para fazer sequência Porque se os inimigos Estiverem muito agrupados Ela não consegue fazer Tanta sequência fácil Então assim Carnívora dançarina Ela é bem ruim Não aconselho ninguém A jogar E essas foram Todas as variantes Da carnívora Agora Vindo para As conclusões finais O que eu tenho a dizer Sobre a carnívora Em si É que A carnívora Tem sim Suas qualidades Tem sim Coisas boas Na carnívora Ela não é o completo Lixo Como muita gente fala Porém também Ela tem esses problemas Que eu acabei de citar Que ferram muito elas Ela tem variantes boas Mas também tem variantes horríveis E no geral Se eu fosse mudar ela Eu poderia fazer um vídeo inteiro Só sobre balanceamentos Que deviam ter no jogo Só que se fosse Para mudar algo Em todas as carnívoras Seria o seguinte Tirar a mecânica De engolir nas costas E fazer que nem No Battle for Neighborview E colocar um tiro Pela da Um tiro de longo alcance Só isso Eu acho que já deixaria Ela muito melhor Muito mais eficiente Sabe Mas enfim Esse foi o vídeo Esse foi Os motivos Da carnívora Ser a pior personagem Do Guardians Warfare 2 Né Então Se você gostou Dá like E